Alô Juliana Se liga nessa Tá passeando, já quer flertar Quem tá flertando, quer namorar Mas quer namorar Tá namorando, já quer noivar Já quer noivar Musista noiva, quer se casar Quer se casar Quer se casar Quer se casar Mas quer se casar Quer se casar Mas se está casada, só quer brigar Só quer brigar Quem tá brigando, quer diz que tá Mas tá diz que tá, quer se amigar Tá amigada, quer separar Mas quer separar Tá separada, não quer amar Não quer amar, já, já Não tá amando, só quer chorar Só quer chorar, 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 chorar Mas não chora menina, para que chora E levante a cabeça e vá se consolar Esta vida é cumprida e você tão querida Eu preciso do amor que você tem pra dar Vamos cantar, cantar Mas vamos cantar, cantar Mas vamos cantar, cantar Garararararara à para gararararara ca Pa 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 Jor wadjard tak Para bararararara my flashlight cause let me go com ciclize em ك Legenda Adriana Zanotto